Um investidor aplicou no mercado financeiro a quantia de R$ 750 mil e, após 200 dias, resgatou R$ 1 milhão. Qual foi a taxa mensal de juros compostos auferida pelo investidor? Então, questãozinha de juros compostos. Para resolver essa questão, eu vou usar a fórmula. Não é isso? Eu vou usar a fórmula. Por que agora eu uso a fórmula? Porque ele quer a taxa. Legal? Porque ele quer a taxa. Qual é a fórmula dos juros compostos? Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Então, vamos lá. É só substituir. Ele aplicou R$ 750 mil e resgatou quanto? R$ 1 milhão. Então, vamos lá. Valor presente e valor futuro. Valor futuro é sempre o montante. Então, vai ficar R$ 1 milhão é igual a R$ 750 mil vezes o fator elevado ao tempo. Como ele quer a taxa mensal, eu não posso ter o tempo em dia, em dias. Eu tenho que converter, eu tenho que passar para mês. Para passar de dia para mês, eu tenho que converter. Então, de dia para mês, eu divido por 30. Então, para passar de dias para meses, eu tenho que dividir por 30. Então, 200 dias equivale a 230 avos do mês. Então, é esse valor que eu vou colocar no lugar do tempo. Então, vai ficar aqui, ó. 200 30 avos do mês. Aí, agora, é só brincar com a matemática. Ele não quer que você faça a conta. Ele quer só que você brinque aqui com a matemática. O 750 está multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, vai ficar R$ 1 milhão Divididos por 750. Isso é igual a F elevado a 230. Só que, vamos lá. Eu tenho que passar esse expoente para o outro lado. Sempre que você inverter o lado do expoente, sempre que você trocar o expoente de lado, você tem que inverter ali a fração. Então, quando eu jogar esse expoente para o outro lado, eu tenho que inverter ali a ordem da fração. Então, como é que ficaria a parada? F Presta atenção. Presta atenção, escrivão. F Olha que bonito. É igual a R$ 1 milhão Dividido por 750 mil Elevado a 30 sobre 200. Vamos lá. Por que eu calculei o F? Porque se eu tenho o F, eu tenho a taxa. Pensa assim. Sempre que ele perguntar da taxa, Você vai achar o F. Por que? Se eu tenho o F, eu tenho a taxa. Quem é a taxa? É o F menos 1. Sempre ou só toda vez, Marcão? Sempre que é a mesma coisa que só toda vez. Então, quer achar a taxa? Então, a taxa vai ser o fator menos 1. Então, vai ser 1 milhão Divididos por 750 mil Elevado a 30 sobre 200 Menos 1. Então, olhando ali as opções Olhando ali as opções Qual seria o gabarito? O gabarito seria a letra A Letra A de aprovado no meu concurso Se você quer aprender Mais macetes iguais a esse Que funcionam sempre E ser aprovado no BNB Matricule-se agora mesmo no nosso curso Tá legal? Se você quer aprender de verdade Para gabaritar Matricule-se Agora mesmo no nosso curso Por que? Olha o que você vai levar nesse curso Você vai levar um curso de matemática básica Para fazer essas continhas Com vírgula Às vezes cai numa equação de segundo grau Enfim, você vai levar um curso de matemática básica Você vai levar um curso de matemática Para a Cisgrã-Rio Com mais de 200 questões resolvidas em vídeo Você vai levar um curso de matemática financeira Para a Cisgrã-Rio Com mais de 100 questões resolvidas em vídeo Um curso de língua portuguesa Focado na Cisgrã-Rio Com mais de 100 questões Você vai ter acesso ao suporte Tirar dúvidas do aluno E você vai ter acesso Ao curso de matemática Curso de exercícios de matemática Curso de exercícios de língua portuguesa E a rota de estudos Está personalizada Vamos dizer assim, direcionada Para as aulas do concurso do BNB Então se somarmos Todos esses valores Aí é a continha de padaria Seu curso sairia Por R$ 1.846 Mas hoje Você vai pagar por tudo isso Com todos esses benefícios Apenas R$ 12,40 De R$ 40,98 Ou R$ 397 A vista É isso mesmo R$ 12,40 De R$ 40,98 No cartão de crédito Você pode parcelar Até 12 vezes Ou R$ 397 No Pixi Beleza? Agora Fica a seu critério A Suelen Já está colocando aí O link do curso E esse curso Com certeza Vai mudar A história da sua vida No BNB Vai mudar Porque você vai ser aprovado A história da sua vida Vai ser transformada Por quê? Porque você vai ser aprovado Tenho certeza Que esse curso Vai te levar Para um outro patamar Tá legal? Aí qualquer dúvida Você entra em contato Com a Suelen Que ela vai te dar A direção correta